Coutinho, nós nos encontramos aqui no 19º Batalhão de Pedreiras, nesta sexta-feira, aparentemente tudo tranquilo. Mas algumas alterações, a gente conversa agora com o Tenente Kedson. Tenente, pode nos relatar quais foram as ocorrências desta madrugada? Graças a Deus, ontem, serviço de ontem para hoje, até 9h30, tivemos à frente, tivemos apenas duas conduções. Tivemos aqui a condução de três indivíduos que estavam aportando substâncias semelhantes a crack. No caso, Felipe dos Santos da Silva, Daniel Wesley Viana da Silva e Matheus Oliveira Dias. Então, no momento da abordagem, eles foram encontrados com essas pedras de crack, o crack para a delegacia seguir para os procedimentos. E tivemos também uma condução de indivíduos, chegou em casa, na casa de sua irmã, quebraram as coisas lá, possivelmente o mesmo estava embriagado. Então, se trata-se de Silvano Damasceno de Souza, certo? Então, isso aqui aconteceu lá em Trisdela, na rua Motor de Tábua. Ele chegou a ser conduzido até a delegacia? Exatamente. Inclusive, a irmã dele ligou para cá para passar a informação. Primeiro, ele chegou embriagado lá, quebrando tudo e tal. Então, foi deslocada a viatura para lá, foi preso mesmo lá no momento da vó de prisão e entregue para cá para a delegacia. As providências cabíveis. Foram essas ocorrências, uma madrugada relativamente calma, Tenente? Graças a Deus. Teve bastante chuva e quando chove, parece que tudo se acalma.